Linn e seus amigos tiveram umas... Ah, o começo. Foram ditos como traidores, pretendendo ultimo. Bloodgreen mandou as suas palavras para os Kaelins, falando que a Linn estava se aproximando. Ele chamou muitos reforços que estão indo para o lado contrário de onde estamos. Sim, ah tá, ele é fugir... Ah, entendi, eu acho. Sei lá, bom, Linn deve nunca chegar a Kaelin. Viva, Linn, bota sua fé em Hollywood e espera. Espera. Capítulo 9, uma reunião green, que eu não sei o que é. Sei lá qual que é a ideia da coisa, eu esqueci. Bom, de qualquer forma, chegamos, voltamos para essa cidade aqui e encontramos de volta a Heliwoda. Eu recebi as palavras dos de Kaelin. Laos, Tuscana, Kathleen, Tani e Santarus. Todos eles... Ou não vão interferir nos problemas de Kaelin, é. Eles prometeram. Ah, eu não sei como agradecer você, Heliwody. Oh, Heliwody! Sim, eles estão numa disputa neutra. Entretanto, quer dizer que não temos uma saída ainda de ajuda, é. Será que... Eu irei ganhar, eu tenho o quê? É o único jeito que eu posso te ajudar o meu avô. Eu entendo. De qualquer forma, eu não posso ajudar diretamente como amigo, eu rezo pelo seu sucesso. Complicado. Eu não irei desperdiçar a oportunidade que você nos deu. Tchau, Heliwody! É, ele não vai nos ajudar diretamente ainda. Mas tá bom, tá bom. Ah, tudo bem todos, vamos indo. Ó, esse tempo está mudando. Parece que está vindo uma neblina. Eu mudei a voz dele várias vezes, né? Isto é bom. A neblina é muito traiçoeira. E pode nos deixar cegos na batalha. Pode ser uma luta difícil, se nós podemos ver. Sim, isso pode dar um delay na gente. Vamos nos apressar. Nós temos que chegar mais próximo do castelo. Qual é a melhor rota? Bom, a melhor rota é pelo sul. Entretanto, tem algumas ruínas. Oh, Eagles State. Vai para... Entra no estado do general Eagle. Parece que ele ainda é o único obstáculo para passar. Ok. Quem vai? Eu não lembro se tem coisa para roubar aqui. Eu não posso usar o Matthew. Provavelmente não me lembro. Mas na dúvida, vamos colocar o Matthew e tirar o Wrath. Para falar a verdade, o Wrath eu nem uso muito mesmo. Então o que a gente pode fazer é trocar... Cadê o... Esse shortbow? Do... Wrath. Aliás, verdade. É bem melhor eu trazer mesmo você. Porque... É melhor. Boa explicação. Quem está sem Vulnerary? Você está sem Vulnerary. E você tem uma Lance River. Não sei se por que você tem uma Lance River. Deixa uma Lance River com alguém que possa usar uma Lance River. Que seria uma espada. Vamos deixar com o Matthew. Ele não pode usar ainda. Mas está bom. Pick units. Se não... Acho que está bom. Cadê o mapa? Mapa? Ixi, o mapa. Bom, nós temos muita gente aqui. Ok. Temos uma Hand Axe, que é o Wiggler. General Wiggler. E é só isso. Por enquanto, poucos inimigos. Não acham? Hum. Hum. Isso está muito suspeito. Ok. Colocamos você aqui. Você vai para cima. Lucius, você vai para cima também. Você fica aqui. Acho que é isso. Salvemos. Por que não? E bora! É, por favor, me coloque na frente. Nós, ladrões, podemos ver muito bem. Além do Fog. E, oh meu Deus, o que é você? Então você veio. Ah! Ah, Lord Wallace. Quem é esse? É, ele era o comandante dos cavaleiros de Kaylin. Você está supostamente retirado. É, retired. Estava... Esqueci, aposentado. Eu ouvi dizer que você... É. Sim, eu sou e eu estava. Então, eu recebi ordens do Lorde Ludwig. E me disseram para capturar o impostor e o par de cavaleiros Blair. Lorde Wallace. Sinceramente, você não acredita nessas baboseiras? Acredita? Eu acho que eu dei um skip. Sim, eu estou planejando viver os meus... Eu acho que eu dei um skip. Ups! Chaps, você é o tático. Ups! Eu acho que eu dei um skip. Bom, o Wallace, ele é um cavaleiro nível 12. Knight. Knight, né? Ele pode chegar até o nível 20. Mas você pode trocar de classe quando você chegou no nível 10. Você está ensinando a trocar de classes. E aí, quando você toca de classe, fica mais forte. Blá, blá, blá. Então, aqui eu tenho o que trocar de classe. Então, ele tem o Knight Crest, que é o que troca de classe. Os Knights. Então, ele ia falar que ia se juntar, da gente. Eu acho que sem querer eu dei um skip na coisa toda. Porque eu apertei esse querido dois botões ao mesmo tempo. Mas agora nós temos um digníssimo general. Errou! E ele é parrudo. Ele pode usar machados agora. Ha, 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 ha. Mas que grande. Agora a minha defesa é impenetrável. Sim, sua defesa é impenetrável, senhorzinho. Ah, Lyn, por onde que eu vou mandar você, Lyn? Nem sei por onde que eu vou mandar, Lyn. Acho que eu vou mandar para o Vilarejo, primeiramente. Sim, vamos ganhar tochas. Tochas sempre bem-vindas. Opa. Muito bem. Ainda não estamos no Fog. Então, o que nós podemos fazer? Eu posso vir para... Posso vir aqui com você, primeiramente. Vamos nos aproximar. Você tem uma espada. Então não vai ser uma boa ideia. Ah, você tem quanto de ataque? Você tem três de ataque. Aqui eu tenho três de defesa. Vai me tirar um. É. Acho que eu posso fazer isso. Chegar a Iron Sword. Vamos estar chegando vocês. Ficando perto. Vocês vão subindo aqui. Não sei se é uma boa ideia de colocar todo mundo aqui para cima. Porque o senhor me lembrou bem. Ah, deixa eu pegar a tocha com esse aqui. Tocha. Tira esse Vulnerary. Boa. E você? Você acha que você pode vir para cá também? Boa, apareceu muita gente. O senhor Ziv vai me atacar. Olha, ele vai chegar às cinco. Então eu contei errado. É, eu contei errado. Ah, eu peguei strength. Não ataque. Uh. É. Uh, eu vou tomar da... Ah, não. Ufa. Tá, agora apareceu mais gente. Otimamente. É, strength ali embaixo. O ataque é oito. Aí a minha defesa é três. Então tá certo. Sim, cinco. Sim, eu contei nos dedos. Ok, com o senhor eu posso atacar daqui. Nossa, eu vou atirar tão pouco. Eu acho que eu vou esperar você sair dessa montanha, senhorzinho. Trinta e oito de hit, vixi. Então vamos esperar o senhor sair da montanha. Eu acho que eu vou deixar você aqui. Com as limões. Talvez. Você pode descer. Você pode atacar com lightning. Você pode acertar, se possível. Ah. Sorte. Boa. Acertou um. Tá bom. Tá bom. Tá valendo. Tá valendo. Wallace. Verdade. Status. Não é status. Options. Não suspende. Options. Sim, solo. Wallace. Cadê o Wallace? O Wallace está com... E... Eu vou tirar do Matthew... Não. O Erk fica. Erk eu gosto. Lucius. Eu acho que eu... Ah, não. Vai. Vamos tirar do Erk também. Vamos deixar só vocês dois que são novos. E você pode atacar com fogo. Nossa, não matou ainda. Você pode atacar com esse Handicap também. Isso tampouco. Eu só tenho nove Handicap. É melhor esperar. Ataque assim. Putz. Não matou também. Tô louco. Tá aí. Tá certo esse Handicap. Porcaria. Ok. O Wallace chega mais. Dá um rio em você. Por que não? O Wallace chega mais. Que eu preciso que você seja a barriga aqui embaixo. E aqui nós temos vocês. Tome aí, Rombou. E você pode vir pra cá. E é isso. Nossa, tá aparecendo mais gente. Ok. Ok, você correu? Uou. Isso é muito boa, garota. Ok, eu tenho que tomar cuidado com esses caras. Ok, você vai atacar. Out. Vou ter que tomar cuidado com vocês. Só resistência, sério? Poxa vida. Ok. Eu vou me... Eu vou dar um pouquinho pra trás. Eu acho que é uma boa ideia. Porque eu tô confiando... Ah, droga. Sim, o... A neblina está vindo. Ah, não. Fica de olhos abertos todos. Seguinte, neblina. Neblina é um problem. Ok, eu acho que eu vou colocar você pra cá. Você vem pra cá. A música mudou, não? Dá um heal em você. Pam, pam, pam. Não sei se é uma boa ideia eu arriscar. E aí eu posso... Bom, você. Sem, eu posso você colocar aqui. Não, quem tá com a tocha quente? Posso colocar você aqui. E usar uma tocha pra ver o que temos à frente. Ok, nada. Ótimo. Eu acho que eu vou usar você aqui. Você vai atacar aonde? Ok, você vai matar certeza. E você vai me acertar certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar você aqui. Você vai matar, então tá bom. Bueno. E... Põe... Ok, aqui embaixo agora, né? Ok, Wallace. Wallace, Wallace, Wallace. Tome uma hand-axada na cabeça. Você. Wallace, você não vai ir tão longe também. Você tem... Você tem o quê? Você tem só isso. Realmente, eu tô assustado agora. Vai. Você está com 38 de chance de me acertar. Pronto. E você vai até ali, vai. Então, eu posso fazer isso aqui. Legal. 38 de chance de acertar. E acerta. Muito bem. Morra. Não esquecermos do cara que tem aqui. Senhor Wallace, resgate o menino aqui. E é basicamente isso que nós vamos... É isso que tem pra hoje. Apareceu mais hand. Mais hand. Ai. Ok. Boa, Ark. Isso é difícil. Ok. Boa, garoto. Isso é bom, bom, bom. Velocidade, magia, tudo que é importante. Otimamente, Ark. E o Ark. Vendo esse peninho. Aquele cara do cavalo vai vir também, né? Com certeza. Boa, sem. E o... Boa, quente. E tem esse cara do cavalo. Exatamente. Aqui. Ai. Boa, garoto. Ark. Nossa, Ark. Isso é muito bom. Temos um arqueiro chegando ali. Ok. Seguinte. Com você, eu vou... Fazer isso aqui. Olha aí. Tê, 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 tê. E eu posso te dar uma Javeline na cara ou uma Slim Lens. Só que eu tô com medo de ter aparecido outro aqui em cima. Porque se aparecer outro aqui em cima, eu vou tomar Bonitio. Acerta essa Javeline. Ah, boa. Uf. Ok, agora você pode subir aqui. Você pode matar aqui. Tá aqui, não apareceu nada ainda. Posso usar você. Aí eu uso o Sem. Melhor deixar o Sem aqui. Usar o Quentos. Na Floresta, obviamente. Matá-lo. E eu não sei mais o que tem aqui. Uh. Oi, gente. Ups. Oi, gente. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Resgate esse cara. E volte. Fique indo aqui. Ok, aqui embaixo agora festa. Ah, eu posso usar você. Ou você. Ou você. Eu posso pôr você aqui, Wallace. Deixa eu dar uma na cabeça. Puff. Nossa Senhora. Eu acho que isso deve ter doído. No Damage. Eu acho que isso deve ter doído. Ok. Aí com você, Dorkas. Eu acho que eu posso colocar você aqui, Dorkas. E... Ok, o cara chega. Não. Tudo bem. Tome. Você mata aqui. Bueno. Ok. Apareceu gente. Ai, Kate. Uf. Boa, Kate. Pô, aumentou o nível da arma. Espadinha. Aqui. Apareceu mais um. Apareceu você também. Certeza. Boa. Aqui. Você ia atacar aqui. Certeza também. Agora o cara da lança vai vir. Também. Puff. Porque o machado tá mais forte. Mais forte que a lança. E você vai atacar também. Vai errar. Ah. Eu podia ter errado. Eu tô com dois carinhas em rescue. Ok. Puff. Então você aqui. Acho que agora eu posso fazer isso aqui. Dropar você. Isso me ajuda na vison. Tá. Vamos dropar vocês também aqui. Dar um heal em você. E Lucius. Vem pra cá. Oi também. Eu acho que não apareceu ninguém aqui, né? Acho que não. Você pode vir aqui. Atacar com o seu hand axe. Bonitamente. É, praticamente já está mais sossegado. Porque agora na floresta nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade. Eu esqueci de dar aquele cara lá de cima. Ups. Bom, tá bom. Vai, matou. Eu esqueci de burrer. E nenhum reinforcement. Ótimo. Tome. Olê. Tome. Matou bem. Ok, agora tem um ali em cima que eu vi. E acertei. Yes. Boa, garota. Ok, ali está tranquilo. Tem o pessoal aqui de baixo também. Tem o pessoal aqui de cima também. Downhill. Né. Quente você que está com... O tocha. Vem aqui. Use sua tocha para ver se tem alguém aqui. Aparentemente não. Tá bom. Vamos descer. Acho que aqui o pessoal está bom. Tranquilão. E aqui vocês. A gente pode... A gente pode colocar vocês aqui. Aqui por enquanto. Subir você. E você... Você vem para cá. E é isso. Quem vem? É. A ideia do Wallace é você usar o cara para, tipo... Ser o escudo de você. Ele só vai ficar aí para defender. Tipo, ele vai ficar se defendendo. Chamando o pessoalzinho. Ah, esqueci de voltar ali. Ops. Bom, tá bom. Ok, você... Ah, não. Aerosword quebrou. Isso não é bom. Ah, você tem mais o que? Manicat Armour Slayer só? Puxa vida. Ah, usa Manicat. Opa, 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 opa. Que bem. Vai ter mais alguém aqui? Não. Vamos só garantir para que ninguém nasça. Se você colocar o seu personagem em cima do... Do coisinho ali, ninguém nasce. O forte que eles nascem. Acho que agora já é vitória, não? Senhor Kentz. Nossa, tem muita gente para curar, hein? Ok, vamos só. É, não tem mais ninguém, aparentemente. Só pegar o pessoal para curar aqui embaixo. Antes de qualquer coisa. Aproximar todo mundo. Você sem também. Você também, você também. Você eu posso usar aqui. Wallace, fica aí da bolsa. Ok. Dá um rio. Ativamente. Sim, eu só estou usando esses turdos para curar. Por isso que eu estou usando mesmo, porque a gente precisa fazer isso de vez em quando. Ok. Bom, vamos ver. Tá com você só? Eu acho que eu posso colocar você aqui. Tranquilão. Usar mais um rio. O Lusos vai se achegando também. Isso, vamos ver. Agora ele vai atacar. E erra ainda. Boca, quase. Ok. Eu acho que acabou. Música feliz? Música feliz. Ativamente. Ah, é. Você tem uma Javelin e um Handex. Ok, Wallace. Acho que eu vou precisar de você aqui embaixo. Nível 7 e nível 5. Você atira no quanto, Lusos? Vai me tirar 15. Tá bom. Blah! Se acertasse, né? Eu acho que não foi uma boa ideia. Consigo resgatar? Consigo. Uf! Ok, você não ataca aqui, né? Não. Apesar que eu nem vou precisar curar vocês. E chega você também só por ver as dúvidas. Ok. Vai atacar a Lusos, com certeza. E vai matar, não? Esse episódio é 6? Ah, eu tenho 6. Eu tenho que levar a Lusos lá. Nossa Senhora. Corre, Lusos! Ok. 7, 7, 14. Então, vamos usar o Hill. 16. Você vai tirar quanto mesmo? Você vai tirar exatamente 16. Mas que é bodega. Ok. Então, acho que eu vou ter que esperar um turno. Bom, isso é bom que eu trago ali pra cá. Eu esqueci que eu tenho que dar 6. Nela. Aqui pode ser, né? Dá mais um staff. E mata-se, cara. Ah, não matou. Quase. Ah, mas agora mata. Agora mata. Morreu. Foi, Marquês. O veneno. Por favor. Ok. Muitos levels ups. Boa. Eu posso dropar você. Eu posso sair daqui. Eu posso curar você. Sim. Por mais que seja 1 de HP. Cure. É sempre bom. Você ganha experiência. Então você deixa o seu... A sua healer mais... Derp. Mais derp. Já que não vai ser ela que eu vou usar até o final. Mas... Sempre bom ter mais um clérigo. Mas vamos dar 6. E é isso aí. Mas que tipo de homem era o general Ego? É... Quando nós... Sem eu... Finalmente viramos blá blá blá. Ele era nosso professor. Eu acho que ele deve ter muito pra saber da verdade. Blá 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 blá. Ok, Lord Ludgrim. Está com muitos problemas. Sim. Os amigos de família. Blá blá blá. Ele conseguiu fazer todo mundo ficar contra nós. O Lord Ludgrim é sacaninha. A batalha final está se aproximando. É. Mais ou menos. Enquanto isso. No lustre do castelo. Ah! Como está se sentindo hoje, meu caro irmão? Ludgrim. Seu... Seu monstro. Ah! Sua neta deve estar morta agora. Em breve. E você irá se juntar a ela. Ninjas. O que aconteceu? Eu... Ah! Eu... Passei rápido. Já perdeu toda a esperança? Qual é a sua vida perdida agora? Qual o sentido da vida agora? Sepresse-se e morra, seu miserável velhote. Você e sua preciosa neta estão no meu caminho. Eu amadoçou o seu nome. Eu odeio você. Pode ser. O meu irmão mais inútil. É. Ok. Mas é isso aí. No próximo episódio será o final do capítulo da Lin. Então vai ser a grande batalha contra Lord Ludgrim. Fiquem ligados. Até o próximo episódio. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Uh! 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 Uh!